depois de ser atingido com um tiro de arma de fogo. Ele estava andando numa praça quando foi baleado. O homem chegou na viatura da polícia militar socorrido de Mandacaru. Veio até o hospital de emergência de trauma com os PMs, que não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que ele foi baleado. Um dos tiros, inclusive, foi na nádega da vítima, isso lá no bairro de Mandacaru, em uma praça. O que a vítima conta para os PMs é que estava sozinha, quando, de repente, um ou outro rapaz chegou e começou a efetuar os disparos sem nenhuma conversa anterior aos tiros. Ele veio socorrido, então, pelos PMs para o hospital de emergência de trauma. Não há mais informações sobre isso. Até por isso que a polícia pede que quem quiser e puder colaborar com informações pode fazer isso, repassar esses dados através do 190 190 da Polícia Militar. Reverton Correia para a TV Tambaú. E, de acordo com o boletim do hospital de trauma, a vítima passou por cirurgia e segue internada. O estado de saúde é considerado estável. E agora, olha só essa notícia. Obrigado. Obrigado.